Bem amigos do DeliTube, sejam muito bem-vindos a este canal Judaico e Kacher 100%, o primeiro da internet brasileira. Hoje, recebendo mais uma vez um convidado especial, Mr. Yoni Raifaz. Tudo bom, meu querido? Muito bom, tá aqui de novo, cara. Obrigado por ter vindo aqui de novo. A culinária Kacher no Brasil, ela tá bem precária, né? Então vamos começar com o bolê e com... Pera um minuto, pera um minuto. Deixa eu ligar pro seu salomão, porque você tem um... O Yoni vai fazer um statement aqui. Atenção, atenção. Agora, né, nos últimos 10, 15 anos, é uma coisa que tá evoluindo bastante e tá evoluindo rápido. Mas você pega coisa de... Eu não era bem pequeno, mas coisa de 20, 15 anos atrás não era nada, né? E a gente tem capacidade pra ser muito mais do que a gente é agora. Você enxerga esse potencial? Eu enxergo. Por isso que eu tô nesse ramo. Uma coisa era as cozinhas Kacher que você conhecia até você ir pra Israel. Exato, eu não conhecia nada. Como foi viver cozinhas profissionais Kacher em Israel? Desde que eu me conheço por gente, eu tô sempre na cozinha. E eu achava que eu sabia cozinhar, porque meu pai cozinha, porque meu pai faz negócio de comida. Mas na hora que eu cheguei, no primeiro dia do trabalho, eu falei, putz, nem sei cozinhar. Assim, vendo você cozinhar, hoje em dia você tem uma coisa que eu acho muito importante, as pessoas falam um pouco isso, no mundo Kacher menos ainda. Você tem gestual de chefe. Porque, óbvio, acho importante falar aqui que chefe não é profissão. Ninguém é chefe. Eu sou chefe. Todo mundo é cozinheiro. A profissão é cozinheiro. E em Israel mais ainda, porque eu acho que os caras cortam na raiz. Vai descascar batata, vai descascar cebola e fica aí no teu canto descascando batata e cebola. Era isso, eu cheguei pro chefe e falei, cara, tô aqui pra aprender. Se você ficar me botando pra fazer batata e cebola, eu não vou aprender nunca. Você falou, não, eu quero aprender mais. Vim pra cá pra aprender. Eu entendo que todo mundo tem que ter um começo, todo mundo tem que aprender a base e tudo mais. Uma hora você foi lá e falou, cara, me dá mais. Me dá mais. E eu terminava o meu serviço rápido porque eu queria pegar outro serviço. Você foi no Laguna, cozinha de hotel. Cara, hotel é pancadaria. É pancadaria. Porque você tem lá quantos... Sem parar. Sabe quantos hóspedes tinha nesse hotel? Tinha, uns 300, 400. 300 pessoas pra almoçar, 300 pessoas pra jantar. Pra lanchar. E 300 pessoas pra lanchar, e 300 pessoas pra encher a cara e ficar muito bêbada e muito chato. Depois eu saí de lá, mas eu queria aprender mais ainda porque não tinha me encontrado. E bati na porta do Lumina, que é do Meira Dona. Eu falei, quero trabalhar aqui. Fiz uma entrevista com o chefe, o Eliado. Beijo pro Eliado. Alô, meu Eliado. Má correia, rica, merceder. E aí ele falou, tô vindo na tua casa que você quer aprender. Vem aqui, faz um teste com a gente, se você passar. Já cheguei. Primeira coisa, ele falou, cola nesse cara. Porque ele soltava a praça fria. O cara sabia muito, assim. Eu fiquei colado no cara, assim, um, dois meses aprendendo todos os pratos. No final, eu tava soltando todos os pratos sozinho. Viver essas cozinhas te deu uma outra perspectiva. Outra perspectiva. Quero um pouco entender o que você vai fazer aqui hoje. Porque tá com um brinquedo poderoso. Poderoso na sua mão, né? Isso aqui é um queijo, isso é um queijo parmigiano-origiano. Só os queijos que são produzidos nesse lugar. No norte do Rio Pú. No norte do Rio Pú. O negócio é seríssimo. Alô, pessoal que compra parmesão aí de saquinho ralado. Tortellini. Tortellini, recheado com cogumelos e parmesão. Você já preparou um recheio. Já tá preparado, porque o recheio precisa estar frio. O molho vai ser também com base de parmesão. Vai ser um molho branco, mas vai ter bastante parmesão ali dentro. Finalizado com um crispy de parmesão também. Pra gente exaltar ao máximo. Ou seja, parmesão com parmesão. Parmesão com parmesão com parmesão. Vamos falar uma coisa. Não tem nada melhor do que parmesão com parmesão. Opa, generosamente. Generoso. Ou seja, sem miséria. Vamos tirar ele aqui agora. Crispy. Check. Muito bem. Nossa, tá bonito esse crispy, hein? Rapidinho aqui. A gente vai fazer o quê? Ah, agora você vai fazer um rux. 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 Molho rux. Parmesão você usou parmesão e tá fácil. Pro molho, você vai fazer uma base, que é o famoso ruivo. Você vai fritar a farinha na manteiga e na cebola. Deixar ela ruiva. Depois. As quantidades seguem aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aproveita que a gente parou aqui pra falar de rux. Faz o quê agora, Yuri? Curte. Dá um like no canal. Dá um like. Dá um like no vídeo. E faz o que? Se inscreve. No canal. A gente tá queimando a farinha na manteiga. Até ela virar uma espécie de farofa, uma maçaroca. Deixa a farinha e a manteiga queimar. Ih, ó a cor, ó a cor, ó a cor. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá. Ó lá, ó lá, ó lá. Ruivou, enruivou. Vamos com leite. Isso é só com leite ou leite e creme de leite? Leite e um pouquinho de creme de leite. Vamos colocar. Vamos terminar um molho. Colocar um pouquinho do creme de leite. Um pouquinho de noz moscada. Por favor, não comprem noz moscada em pó, pessoal. Comprem a noz moscada. Dura, dura muito. Agora, por favor, não pimenta noz moscada. Vale muito a pena, vale muito a pena. Um pouquinho de sal e pimenta. De maneira no sal que a gente já vai colocar parmesão. Ela vai colocar um parmesão, parmesão é salgado. Exatamente. Tem que tomar cuidado. E eu não quero ele muito grosso, porque o tortellini geralmente é servido com caldos mais finos. O teu pai é responsável por eventos gigantescos, operações em hotel e tudo mais. Como foi trabalhar com ele sempre? Fácil ou não foi? Ninguém vai falar que foi fácil. Mas a gente aprende muito, né? Ele sabe muito. E eu vejo que ele quer tentar ao máximo passar as coisas pra mim, sabe? Quer que eu aprenda tudo, que eu faça tudo. Explica pra quem tá chegando aqui agora, vocês têm uma operação de hotel de Pessar, né? Exatamente. Explica o que é o hotel de Pessar. Explica pra galera. O hotel de Pessar é pra aquela pessoa que ela não quer se preocupar em cozinhar nada, em limpar nada. Durante todo o feriado de Pessar. Todo o feriado de Pessar. Todos os oito dias. Que é necessário você limpar sua casa, vender sua casa, tirar todas as coisas. Então, aquela pessoa que não quer cozinhar, não quer fazer nada, vai e faz uma reserva no hotel. A gente cuida de toda a alimentação, de toda a programação, de todas as atividades, sinagoga, palestras. Do entretenimento, a alimentação é a parte mais importante da limpeza, que é a mais difícil, né? É o que a pessoa faz, ela come, reza e dorme. Tá certo. Uma boa definição dos oito dias de comemoração da saída do Egito. Perfeito. E aí a gente procura fazer um hotel que tem uma boa infra de atividade, que tem uma praia, que tem um bom time de monitores. Mas a sua parte não é um lazer? A sua parte? Fica no setor de compras, cardápio, logística, material. Quantas pessoas vocês costumam receber nessa operação? O maior que a gente fez foi no Clube Médio de Mogi. Foi quase mil pessoas, 850, 900 pessoas. Só pra deixar claro, você vai cortando aqui os redondinhos pra você rechear e depois fechar o seu tortelinho, certo? Pode avisar o papai que ano que vem o Dolly Tube vai cobrir isso aí. Que ano que vem, se Deus quiser, nós vamos ter hotel de peça. Amém. Nós vamos mostrar esse menu. Vai ter menu degustação ano que vem? Se Deus quiser, se Deus permitir, a gente tá fazendo de tudo possível. Ah, que bonito. Já estamos nas negociações com os hotéis. Bolinhas cortadas, hora de recheá-las. Recheio de mix de cogumelos. É um mix de cogumelos salteados. Salteados, deglaçado com vinho branco da Vinnick. Alguma seleção de erva, cebolinha, tomilho, salsinha. Muito parmesão e um pouquinho de um queijo creme pra dar aquela famosa cremosidade, né? Ah, muito bacana. Acho legal explicar, né, Ioni? O recheio não é tipo encher um monte de creme aí dentro. É uma coisinha delicada, né? É uma coisa delicada. Porque senão fica muito grosso na hora de fechar. Fica com um gosto muito agressivo, muito forte. Você quer sentir o gosto da massa também. Conta dessa massa, porque essa massa tem uma coloração aí. Massa com um purê de beterraba. Fez a meia lua aqui. Fez a meia lua e fecha só o... Não, você aperta pra sair o ar. Você não quer ar dentro da massa. Ah, olha só. Empurra. Oita. Pra dentro. Ah, agora você vai fazer o abracinho. Isso. Ah, men... Ah, meu Deus. Que coisa mais fofa. Faz a meia lua. O meia lua não tem segredo. Vem de um lado e fecha aqui. Pode amassar o recheio um pouquinho, se quiser também. Pode apertar. Tem medo não. Ai, o recheio. Tem medo não. Tem medo. Encontra as duas partes e... Aê, garoto! Todo mundo vai saber qual é o meu. É o toso. Tá lá no fundo, lá na ponta. Tu não... Esses são os tortelines. Esse é o tortão. Nossa, é difícil. Porque tem o toquezinho bem delicado de fazer. Bastante sal. Dica do Luiz Felipe. Água do mar. Aê, garoto! Salgado como a água do mar. Quando eu boto sal na água, Daisy vai ficar louca. Eu pego... Eu não pego o saleiro, assim. Tipo, tiro uma coisa de sal e pego assim. Você vai fazer aí mesmo, né? Você nem vai tirar daí. Dois minutinhos. Pode vir com o parmegiano aqui, rapaz. Deixa que a gente... Mexe, mexe, mexe sem dó. Pode dar uma dica? Traz pra você. Quem sabe faz ao vivo, né? Fechamos com o tortellini, ele já subiu. Se ele subiu, o sinal de que ele tá no ponto, né? Exato. O queijo já entrou e já derreteu rapidinho. Vamos empratar aqui? Vamos empratar. Que maravilha de empratamento, hein? Só pra dar aquela famosa altura, né? Pra finalizar. Pra deixar o prato um pouquinho mais caro, né? Pronto de quê? Agrio. Meus queridos L-Tubers. Olha o prato que esse menino me apresenta. 100% caché. Quem disse que caché era sinônimo de comida ruim? Nossa, tá super leve. É mesmo? Atratinho, né? Nossa, muito, muito bacana. Super equilibrado. Tratinho levinho, gostoso. Você tem a impressão que prato que tem muito queijo. Vai ser muito pesado. Conseguiu fazer um molho super leve, super gostoso, equilibrado, fresco. Nossa. Tudo fresco, sempre. Ioni, espero que a gente se encontre logo nesse hotel de preça. Amém. Tá bom? No jantar um bom dia. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Prazer enorme de te receber de novo. Seu chefe Yoni. Chefe Yoni Raifasta aqui, ó. Aqui, ó. E você que chegou até aqui, aproveita pra curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações, divide, divide com o pessoal da sua sinagoga, divide com a galera. Aquela galera dominiana ali, aquele grupinho dominiana, manda lá no grupo. Beijo. Toda semana tem mais. Tchau.